Tá gravando Pra se apaixonar Alô, 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 escuta o som aí O céu é de primeiro, tem a noite inteira Prazer em te curtir Alô, 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 alô Pega a bonita. Sua mão e minha mão, apressando essa canção, como é boiça do seu lado. Vamos andar. Alô, Ana, escuta o som aí. O som é de primeira, eu quero a noite inteira, prazer de curtir. Alô, Ana, chega aqui o sol só. Eu tô me preparando, te convidando, pra dançar comigo esse forró. Nós dois de rosto, rolando. Nós dois de rosto, rolando. Atenção! Sua mão e minha mão, apressando essa canção, como é boiça do seu lado. Nós dois de rosto, rolando. Nós dois de rosto, rolando. Sua mão e minha mão, apressando essa canção, como é boiça do seu lado. Boa, Ana, menino! Vai, vai! 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 Maravilha